Música E aí, Bando de Liz, estamos aqui onde? No Mercado Municipal de São Paulo Pois é, nossa curiosidade bateu, né? Vamos dar uma bilada agora pra ver o que é que tem aqui dentro Vamos gravar Olha lá, comecei É, sim E aqui, ó, dá pra se aventurar, pegar as receitas e vim caçar os ingredientes por aqui Porque tem muita coisa, viu? Menino, o que tem de coisa aqui, olha ali, ó É muita coisa diferente, muita coisa bacana aqui, viu? Quem gosta de azeitona Todo tipo de azeitona, queijo Queijo, aqui atrás, é tanto queijo Tem queijo de cabra, queijo de vaca, queijo de avestruz Que burro, dá zero pra ele Avestruz, aviva, avestruz, bota leite Ah, sim, outra coisa Uma coisa que a gente tá doide aqui e ainda não achou É O tradicional sanduíche de montadela, ó A gente esperou pra comer esse aqui Vim em São Paulo e não comer esse sanduíche Você não vê em São Paulo Finalmente, depois de uma saga procurando onde comprar esse sanduíche Porque estavam lotadas as tradicionais, as mais famosas e conhecidas E também em Santa Luzias A gente conseguiu aqui embaixo um lugar que tem um precinho melhor Certo? E aí vamos matar a fome E à vontade Finalmente, agora A gente pode dizer, né? Estamos em São Paulo Estamos em São Paulo Pelo amor de Deus Ô, que cupom Meu amigo Isso aqui com a carrada de seriguala de vez É só o filé Ó E o melhor Aqui embaixo O preço é bem melhor do que lá em cima Porque lá em cima é muito Santa Luzia É E assim É tão saboroso Que o homem Sem falar Vale a pena Sem falar que lá em cima eles esperam uns 10, 15, 20 minutos Pra poder receber Que é melhor Outra coisa que não falta aqui É fruta Tem fruta que eu nunca vi na minha vida Você nem pronunciar ou não É fruta demais Eu só não vi seriguela, macaúba, morta-fome, melãozinho Toma Toma também Aqui é o suvinte frutti Suvinte frutti aqui no mercado Uva francesa, não é isso? Olha só Eu ligo que os dois chegam e tá mole já Olha só Um búdio, ó E com banana Olha aqui Maravilha, ó Não Vê só Kiwi com banana Olha o boteiro, ó Não é de perto não, meu amigo Na nova Zalanda Olha, olha como é interessante É muito gostoso Foi muito gostoso É muito bom Bom demais, meu povo Venha para o mercado municipal aqui de São Paulo É muito bom Muita fruta gostosa, muita fruta diferente Tem valor da samba Tem valor da samba Tem valor da samba Aí, você Fala, amigão Quer fruta ou já, amigão? Aptemoia no limão siciliano Pega aqui, amiga Aptemoia no limão siciliano Aptemoia no limão siciliano Que churro Tem valor da samba Tem valor da samba Que churro O chá é um búdio Que churro Uma delícia É que não se precisa proveirão Pega aí, seu gostal Que delício Estamos em uma fruta que vem de Israel Tâmara e morango, olha isso aqui, gente, eu nunca tinha comido isso, a Tâmara, junto com morango é perfeito, boa, né, meu, gente, incrível, uma coisa que, meu amigo, a gente tem ali esse livro assim, ó, dá pra comer demais provando aqui as frutas em cada lojinha, né, ai meu povo, não tô comido pra vocês não, tô aqui querendo voltar nas barradinhas, sabe, porque as frutas, o sabor, a qualidade das frutas é maravilhoso, é pra gente pra pouco demais, né, que é muita fruta paitégua, viu? Tava tudo bem, assim, acho que caiu, é minha, é minha, é minha, e pra finalizar esse passeio maravilhoso no mercado, nada melhor do que um fundi de morango com chocolate, é isso aí, finalizando aqui nessa nossa empreitada, né, desse belíssimo fundi de morango, o negócio a gente tá enchendo luz, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu day value, espalha pros amigos, compartilha aí com a Negrada, passa lá no Facebook, ó, dá aquela curtida pra gente, pois é, inscreva-se no nosso canal, visite o nosso blog liseporai.com Lá no Instagram, a gente também tá incomodando, viu, Negrada? Arroba! Vamos por aí! Arrocha, Negrada! Yeah!